As lutas! Deixou seu coração te guiar, Wendy Vermelho Você é fraco, não vou deixar nada me atrapalhar Vou destruir, Escorpios E a colônia também será Magna Raser As luzes Viu o que me obrigou a fazer? Tem que ter outro jeito de descongelar a colônia Eu tenho que encontrar o peixe friorento Mas como? Espere um pouco Os animais O feitiço não tem efeito sobre eles Eu sei que pensa que eu não sei montar E talvez tenha razão Mas preciso de ajuda Calma, calma Oh, vamos Você é a minha última esperança É isso aí Vamos Amigão Tá tudo bem, tá bom? Tchau Tchau Tchau